E o seu achou legal? Repertário novo no seu final do ano Chama papai! Vou morar em Nova Iorque Deixei o nosso e vim trabalhar Mas não sei, para além grego Com português e ruim pra danar Encontrei com uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E de noite ela tava lá Ela disse Oh, Bob! Oh, Bob! I love, amor! Ela disse Oh, Bob! Oh, Bob! I love, amor! Tô morando em Nova Iorque Deixei o nosso e vim trabalhar Mas não sei, para além grego Só português e ruim pra danar Encontrei com uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela disse Oh, Bob! Oh, Bob! I love, amor! Ela disse Oh, Bob! Oh, Bob! I love, amor! Chama, papai! Isso é, Xamegão! Isso é pra tocar no seu paredão! Chama, Xamegão! Alô, meu parceiro, Léo Duranza, aquele abraço, hein, empresário? E toda vez que eu sinto o teu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto na nuvem Tá gostando, ó Tu és um raço e que Deus é Senhor Minha deusa, a sete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, a sete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o teu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Quando eu te beijo me sinto na nuvem Tu és um raço e que Deus é Senhor Minha deusa, ó Minha deusa, a sete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Bora, seu amigão Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Alô, Didi Gustavo Foca aí Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gênero Vou te pegar direitinho E te levar para o motel Você tá bem gostosinho Vou te levar pro céu Take your time Just in me And you will find Infinity Infinity Take your time Just in me And you will find Infinity 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 E o fechou legal É a grandona do velho Panaíba Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gênero Vou te pegar direitinho E te levar para o motel Você tá bem gostosinho Vou te levar lá no céu Take your time Just in me And you will find Infinity Infinity Take your time Just in me And you will find Infinity 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 Chama, Xamegão! Alô, meu parceiro, a Cláudia Você é forte de vida, Cláudia Isso é que é sucesso! Xamegão! Alô, a Vaquerone do Piauí do Maranhão Gente, o Piseiro que aqui é Xamegão! Chama! Chama! Chama na bota, papai! Chama no Piseiro, papai! Chama no Piseiro, papai! Isso é Xamegão! Chama no Piseiro, Que você tem um solo Tivem vaqueiro, cavalo bom tem que campear, cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o coi passar. Olha o vaqueiro tá preparado, pra vaquejada lá do sertão, tela rasgada de pão de couro, chegando a hora perto do coração, mas o vaqueiro antes disso aí, pede a Jesus da sua proteção, e ele guarde todo o vaqueiro, também escute a nossa oração, cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que campear, cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o coi passar. Cavalo bom tem que ser vaqueiro, cavalo bom tem que campear, cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa o coi passar. Essa é o meu vaqueiro aí, eu tô na fazenda, rique bem no rio, alô meu vaqueiro tatã, chama, isso é seu amigão. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou, sempre falei que seja o que que Deus quiser, hoje sou seu homem, tu minha mulher, tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor, felicidade é tudo que a gente quer, pode contar Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era bom pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou, sempre falei que seja o que que Deus quiser, seu homem, tu minha mulher, tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor, felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo, tu quiser e vim é. Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era bom pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Deixa aí o piseiro, chama! Respeite menino! Isso é chamegão! Bora curtir, bora dançar! Alô, Lupita, meu patrão! Música Pior de cair do carro, a lua é não te ver, morena de saudade de você, respeita a cachaça que eu vou beber, num corró lembrando de você, saudade da porra em meu coração, nem tu não tem vaqueiro não, como é que chama na porta, nem tu minha vida, tô saudade da bexiga. Música Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Pior que cair do cavalo é não te ver, morena que saudade de você, respeita a cachaça que eu vou beber, do corró lembrando de você, saudade da porra em meu coração, nem tu não tem vaqueiro não, como é que chama na porta, nem tu minha vida, tô saudade da bexiga. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, volta pro teu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu nego. Volta, coloca no meu vaso. Tá muito, volta aqui pro seu nego. Volta, volta ao seu nego. Volta, volta pra gente. Volta, volta. Daça a raça em mim, daça a raça em mim, daça a raça em mim Eu vou jogando a rama, olhando sobre ti Eu vou jogando a rama, olhando sobre ti Daça a raça em mim, daça a raça em mim, daça a raça em mim É pra tocar no paredão, isso é chamegão Chama! Ero de Leiton, celular e... Paredão encostado, e a nega do lado Vai botando a mãozinha e outra balançando o rabo Paredão encostado, e a nega do lado Vai botando a mãozinha e outra balançando o seu rabinho Olha aqui, se é servida nela, que ela quer se divertir Se é servida nela, que ela quer se divertir Se é servida nela, que ela quer se divertir Se é servida nela, que ela quer... Chama! Eu vou jogando a rama, olhando sobre ti Eu vou jogando a rama, olhando sobre ti Daça a raça em mim, daça a raça em mim Eu vou jogando a raba, olhando sobre ti Eu vou jogando a raba, olhando sobre ti Daça a raba em mim, daça a raba em mim Daça a raba em mim, daça a raba em mim Isso, chameigão! É o melhor do piseiro, papai! É a grandona do Médio Parnaíba! Essa aqui pro meu parceiro Everton Um bigodinho de luxo! Chama, chameigão! Essa é a grandona, hein? Rodei aquela música do invejoso O dia da capital, só porque o Arthur é famoso Sobe esse copinho, Agostinho A terra pro cantinho, tá religando o mazinho Travando ela pra mim, deixa pra mim Rodei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Arthur é gostoso Sobe o copinho, Agostinho A terra pro cantinho, tá religando o mazinho Travando ela pra mim, deixa sozinho Pois me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo Hoje eu vou sentir seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou dormindo com meu travesseiro Rodei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Arthur é famoso Sobe esse copinho, Agostinho A terra pro cantinho, tá religando o mazinho Travando ela pra mim Travando ela pra mim, deixa pra mim Pois me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo Hoje eu vou sentir seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou sozinho com meu travesseiro Me faz tão bem E hoje eu vou sentir seu cheiro Me lembro bem Essa mina me deixou dormindo com meu travesseiro Essa é a grandona É Xamegal Turbinado Abraçar minha amiga samaritana Salon cheia de charme E essa vai pra minha galera dos criados Sem limite E aí meninas Vamos arrebentar Vamos embora Xamegal Essa é a grandona Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sala de câmera lenta Ela é malvada Olha, não tem dó de mim E quando eu mexo ela, geme e vai fazendo assim Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu mexo ela, geme e vai fazendo assim Vai Hoje é medina Hoje é medina É Xamegal Escuta aí papai Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu mexo ela, geme e vai fazendo assim Olha Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na sentada Descendo em câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu mexo ela, geme e vai fazendo assim Essa é a grandona Isso é chamegão Botando você pra gemer e dançar Chama aí Alô, chameguete Obrigado pela presença Chama aqui, chamegão Pra caminho do bego eu vou que vou Ah, tô entrando Lá pra mim o bailão começou Ela de cantinho me chamou pro beco Safada E vai e senta, relaxa com esse sorrisinho bobo 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 Vai e senta, relaxa E vai e senta, relaxa Chamegão É ao vivo, seu menino Chama aí Alô, em cima, divulgações A caminho do bego eu vou que vou Ah, tô entrando Lá pra mim o bailão comentou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco da fada E vai e senta, relaxa com esse sorrisinho bobo Vai e senta, relaxa com esse sorrisinho bobo E o sacamegão Ao vivo Chama! Alô, galera, Légical Regeneração Curtindo com a gente Alô, eu sou o Gonçalo do Piauí Essa é a grandona do Médio Paraíba Isso é Xamegão Simbora Xamegão É pra você dançar Se de um fizer aí Vem bem lá, vou aqui em Siné Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifão Viajou bem pra Paris Voou pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olifão Tcharam 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 t Quintinete do nada mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de musão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifã Viajou bem pra Paris, voou pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifã Deixa aí E o seu chamegão Sente a pressão, bebê Cê chamegão do melhor do swingão, chama Vai, vai A novinha se amarra na pegada do maloca A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai É pra tocar no paredão, papai Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Isso, esse chamegão A novinha se amarra na pegada do maloca A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Leito pelo marinho Essa é a grandona Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Chama aí Ih, tá chamegão Chama aí, chamegão No swingão, vai Dei um baratinho no meu maloqueiro Dormi com um playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto Manzinho demais e a mãe é bandida Acordei dizendo pra ele só um momentinho Tenho namorado Tive vergonha de falar a verdade Tu é ruim de cama e maloca era bravo Ele só acabou e bloco errado Ele só acabou Em forca errado O jeito prefiro G�ת Ele bate o prazo E toca pouco Em forca errado O jeito prefiro Gventh Ele bate o prazo Ele só acabou Em forca errado G insecurity Ele bate o prazo Dei um baratinho no meu maloqueiro, dormi com playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mansinho demais e a mãe é bandida Acordei dizendo pra ele só um momento tem o namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de cama e o maloque era brabo Ele toca pouco e toca errado, o James King ele bate fraco Ele toca pouco e toca errado, o James King ele bate fraco Chama aí, xamegal Olha o swing, vem Esse é o melhor do swing pra tocar no seu paredão, papai Chama aí Fala comigo bebê, vá Ele é marrinto com cara de talha, faz do jeito que nós vamos Esse é o melhor do swing pra tocar no seu paredão, papai Toma a sua gostosa Toma a sua gostosa Ele é marrinto com cara de talha, faz do jeito que nós vamos Fala comigo bebê, não cabelo na régua, machucando o dia só Ele é marrinto com cara de talha, faz do jeito que nós vamos Fala comigo bebê, não cabelo na régua, machucando o dia só FG, que bota, que bota, que bota Toma a sua gostosa FG, que bota, que bota, que bota Vamos em Bras aí, gente, aí vai Toma a sua gostosa Toma sua gostosa Ebrasa aí papai Toma sua gostosa Toma sua gostosa Toma sua gostosa Toma sua gostosa